Isso é creepypasta de verdade, tá ligado? É um creepypasta na vida real. Por isso que eu não gosto de creepypasta de zoado. Eu gosto de creepypasta de verdade. Quando tem gente morta, tem moeda no cu. Oi, oi, oi. Na Era Vitoriana, as pessoas peidavam desse jeito. Bem-vindos ao Acusando Gorp. Wilson, traz pra gente um negócio interessante. Que é Era Vitoriana. Tinha Vitória lá? Acho que não. Talvez muitos bebês faziam o nome Vitória. Hoje eu vou dar uma aulinha. O negócio está escondendo certinho, pesador. Eu vou dar uma aulinha pra vocês de história. Só que eu não sou um historiador. Disclaimer. Eu não sou um historiador. Eu não decorei os anos exatos. Chuto 800 e pouquinho. Tá bom. Era Vitoriana, porque era da Rainha Vitória. Ah, então tinha Vitória mesmo. Era Vitoriana, entendi. Sabe por que todo mundo usava preto? Porque o marido dessa moça morreu, dessa rainha morreu. Ok. E era falta de educação você parar de sair de luto antes da rainha. Cara. E ela nunca saiu de luto. Então todo mundo usava preto. Nossa, que filha da mãe. Todo mundo era gótico porque a rainha não conseguiu sair de luto. Filha da mãe. Pelo menos era uma era onde você podia disfarçar que a roupa estava suja. É. Porque, né? Branco, usar branco é ruim. É que geralmente os nobres que visitavam muito o castelo e tal da rainha, eles vinham. Pô, ela ainda tá de luto, vamos de preto. Aí virou uma moda. Aí os pobres começaram a usar preto também. Legal. Muito legal. Muito bacana. O episódio de hoje vai ser... Ó, não assiste almoçando. Por favor. Porque envolve cortar rola, envolve queimar a coisinha da menina e enfiar a coisa na bunda. Então se você estiver almoçando, pausa, come... Espero que não esteja comendo sucrilhos. Isso não é época vitoriana, mas é mais ou menos o mesmo ano. Sucrilhos? Sucrilhos. Que é logo isso? Meu Deus, tá bom. Ok. Eu só tenho uma dúvida. Antes da gente mergulhar, era vitoriana. 6 esse episódio. Era vitoriana, é da época, da Vitória, né? Sim. E se a Vitória se chamasse Carla? Seria... Era carliana? Era carlona? Era carlota? É, acho que sim. Acho que sim. Ricardo? Ricardiana. Ricardiano. Sério que ia ser tudo assim? É que é britânica rainha, né? É britânica rainha? God save the queen. Ricarda? É, ricardiana. Era ricardina. Ricardina? Nossa. É porque é vitória. É que vitoriana... Vitoriana. Vitoriana parece um nome. É como se fosse Juliana. Sim. Aí fudeu. Juliana Ana. Juliana Ana. Juliana Ana. É que vitoriana parece realmente um nome. Se for ver, a gente tá na era... Como é que chama? Elizabethiana. Elizabethiana. Da rainha Elizabeth. Elizabethana. 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 É a Elizabethania. É tipo quando falam da época feudal dos japoneses. Você fala ser beta, né? Tipo... Como é que fala? O reino de... A era... Era da era... Fala um imperador japonês. Ah... Não manjo de todos. Nossa, japonês. Veio o Maltesung na cabeça. Não é Maltesung. É o... A era Maltesung. O reino Maltesung. A dinastia, não sei o que. Lá, lá, lá. É a mesma coisa. Maltesung provavelmente tá errado. Aí eu separei alguns contos. Alguns eu tenho imagens pra mostrar. Outros não, porque além de nojento, é... Eu não tenho. Então, crianças... Eu com meu caderno de Bloodborne vou contar histórias. Tem até Michael Jackson. Você devia ter se vestido de Major Wilson pra isso. Tem até Michael Jackson. É mesmo, né? É que dói a cabeça aquele chapéu porque é muito apertado. Eu não ia aguentar por muito tempo. Vai, me mostre, Wilson. Mas eu devia usar uma roupa mais sinistra. Me mostre, me mostre. A gente perdeu o Halloween. Perdeu o Halloween. É, você quis gravar direto. Aconteceu. Não, tá show. Bora. Bora. Combina total. Isso. Vai. Tá. Vou começar por uma leve aqui. Leve. Penny Bench. Essa é legal. Não. Na época, na era vitoriana, todo mundo era muito pobre. Que isso? Eu tô conseguindo. Todo mundo era muito pobre. Quem era pobre era muito pobre mesmo. E tipo... Pobre de não ter dente. É, não. Britânicos. São assim mesmo. Nossa, entendi. Até hoje, eu acho. Entendi. Então, aí... Lá faz muito frio. E você não podia dormir no chão, na rua, porque você morria congelado e dormir num banco, num lugar quentinho, era antiético. Expulsavam você de lá. Nossa. Aí faziam um galpão cheio de bancos, pras pessoas... As pessoas pagavam para se sentar. Porque era um lugar aquecido, mas não de lareira. Era só fechado mesmo. Sim. Coberto. É, juntava um monte de gente. Você pagava um centavo da época lá. E podia se sentar, acho que a noite inteira. Sentar? Sentar. Você não podia dormir. Tá. Se você dormisse, vinha o guardinha falando... Para dormir é dois centavos. Mentira! Aí, para você sentar no banco de dormir, era muito legal. Porque não era uma caminha. Era um banco com uma corda na frente, que você se apoiava na corda. Cala a boca, cala a boca. Os caras eram muito lisos, dá licença. Aí, quando acabava o horário, tipo, quatro horas da manhã, que o sol começa a nascer, eles não iam bonitinho acordando um por um. Eles cortavam a corda. Aí, todo mundo caía. Acorda, mano. Vamos, acabou. Acabou o expediente. Eu quero ir embora. Muito legal, né? Cara, nossa, divertidíssimo. Aí, eu não sei por qual o valor, mas por valor mais alto, você podia dormir. Era tipo o caixão. Era caixão que não foi usado para enterrar pessoas, virava caminho. Virava caminha. Aí, tinha caminha, cobertorzinha. Aí, a pessoa dormia. Nossa, deve ser gostoso. Era vitoriano. É uma delícia. É tipo um bercinho. É. Caramba. Anão de jardim era um emprego. Hã? Naquela época. Se você... Sabe anãozinho de jardim que você coloca no jardim e as pessoas colocam? Tô ligado. Era um emprego. Quando você era muito velho e você não conseguia fazer nada, você sobreviveu à peste bubônica. Você sobreviveu ao frio. Você não consegue fazer mais nada. Você tem lá seus 40 anos. É velho demais para fazer qualquer coisa naquela época. Aí, você podia virar um anão de jardim. Porque você cuidava do jardim das pessoas, mas você não era um jardineiro. Você ficava parado ali. Pago para ficar parado para trazer bons... Como é que fala? Para dar sorte. Mas, tipo... Era rico que contratava eles? Era gente rica. Falava... Se eu não tenho um anão de jardim no seu jardim, não vai crescer planta. Pô, 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 pô. Era basicamente isso. Pessoa parada. Era um espantalho. Era um espantalho. Não sei se ela chegava a ser um espantalho e nem o vigia. Não, era só uma pessoa. Era só uma pessoa parada. É tradição e superstição, sabe? O anão ali evita que a morte entre na sua casa. Mas anão, entre aspas, podia ser uma pessoa de dois metros e meio. Era só um velho. É que velho... Por mais que o velho... Por mais que a pessoa tenha tido dois metros e meio durante a vida, quando ela envelhece, ela... É. Né? E peste bubônico. Eu imagino que... Aí eles faziam daí a cabaninha para o tiozinho dormir e tal. Tipo uma guarita? Tipo uma guarita, quase. Só que ele não era vigia. Se alguém roubasse sua casa, ele não ia fazer nada. Primeiro que ia morrer era seu bem. Podia até roubar o veinho também. Eita, olha o anão de jardim. Vou roubar. E aí começa a levar a pessoa de dois metros e meio. Ai, maravilhoso. De 40 anos. Agora, essa é a história que eu vou contar. Eu não sou químico, então eu não sei qual é o produto químico que usavam. Tá. Na época, eles usavam muito papel de parede nas paredes. E uma cor que eles gostavam muito era verde, porque ela era super difícil de fazer. Nossa, eu já tô vendo até onde vai se parar. A cor verde, o problema dela é que ela desbotava muito. Então, ninguém conseguia atingir o tom verde bonito. De grama. Aí, descobriram. Descobriram de repente. Descobriram o tom verde. Todo mundo começou a comprar e começaram a morrer. Ih, caramba. Aí, todo mundo... Você viu que a fulana da esquina morreu? Eu vi, porque a casa dela é verde agora. Ixi, o demônio tá vindo. Não. Todo mundo achava que era verde... Demônio. É, começaram a... Qualquer coisa. Eu vou chegar na nossa parte. É a igreja, né? É a igreja. Tamo indo lá. A igreja vai lá. Aí, o tom verde era... Ele era atingido graças a um químico que usavam... Eu não sei qual químico que é. Eu tô tentando puxar... Chumbo? Ah, é? Eu acho que é plutônio. Não! Não é plutônio? Não existia nessa época ainda. Não tinha nem carro elétrico. Nem carro de gasolina. Carro elétrico nem hoje... Plutônio, não sei se... Não, era outro químico. Não sei se era chumbo, alguma coisa do tipo, saca? Tá. Aí, a pessoa pintava toda a sala dela com essa merda e morria. Por quê? Porque era um veneno. Porque era uma sala cheia disso. Sim, de veneno. E isso matou muita gente. Até eles descobrirem que era merda do papel de parede, demorou. Inclusive, usavam isso em maquiagem. Então, as moças colocavam na cara o veneno e iam beijar os outros ou não. Iam beijar os outros porque era antiético. É um vídeo do Manual do Mundo que ele põe. É muito legal, cara. Eu não sei se alguém que souber qual que é, comenta aí. Que eu não sei. Deixe as câmeras. Deixe isso. Deixe a importância não. Eu estava pesquisando. Deixe ela tentando pensar, mas não achou. Deixa quieto. Deixa quieto. Legal pra caramba. Nossa, ótimo. As pessoas morriam tanto que crianças não tinham gênero até os sete anos. É menino? Não, é uma criança. É menino? Não, foda-se é uma criança. Aí, quando ela cresceu o suficiente... Nossa, essa aí vai durar. Agora você é um menino. Agora vai durar. Eles faziam um monte de filho e eles iam morrendo, morrendo, morrendo. Aí, a roupa do anterior ia pro próximo. Foda-se se era de menino ou de menino. E vestidos eram mais usados porque vestido, a perna cresce e o vestido continua servindo. Então, muitos meninos usavam vestido. Sabe aqueles shortinhos horrorosos que usavam? Que tem foto de gente usando, tipo, muito retrô? Sim. Tipo, é porque geralmente é um shortinho de uma criança mais nova e usando a mesma roupa e tal. Isso era até pra rico também. Aí, a criança, tipo, era jogar uma moeda, saca? Às vezes ela vive, às vezes não. Claro. Então, ela não tinha gênero. Caraca, que legal. Que bacana. Eles eram muito avançados. Eles já quebraram os padrões ali na era, gente. Era ele e ela, não. É um elo. Se ele sobreviver até os sete anos, aí ele decide depois. Ponho. E o pitololõe, o pitololõe, o pitololõe. Isso aí me lembrou, antes de você pular, isso aí me lembrou a novela lá do... Você lembra que tinha uma novela na Globo? Que era... Que era um menino... Que criaram um menino que não era, mas era. E aí... Ah, eu lembro. E aí o pessoal ficava falando, o que é? É, mas é, não... É, e tudo mais. E era uma... Acho que era um chocolate com pimenta, provavelmente. Tem cara, é. Me lembrou levemente aqui, na novela da Globo. É... Globo! Muito. Não sei o que eu digo pra você, mas tá aí. O dedo tá apontado, hein? Então, cuidado com esse dedo aí. O que que tem mais, Wilson? Deixa eu ver aqui. Essa eu acho que você vai saber o motivo, mas as pessoas geralmente não sabem e acham mórbido. Na época, antes da Era Vitoriana, era a pintura que fazia das pessoas. Só ricos podiam ter um seu quadro. Tá. É, tipo... A selfie. Ó, eu não tô digitando. Uma foto. Ó, põe pra digitar já. Calma aí. Conseguei? Aqui. Um quadro. Eu quero um autorretrato. Certo. Você pagava um pintor, ele ficava três horas olhando pra você e pintando você. Aí, as pessoas saiam sorrindo porque o pintor fazia um sorrisinho bonito em você, né? Oh. Né? Legal. Ele fazia o Photoshop. Bacana. Aí, quando inventaram a fotografia, era aquelas que a exposição tinha que ficar, tipo... Quem manja a fotografia vai saber. Na época... Um tempo. Acho que a primeira foto, a câmera ficou... Que era uma caixinha com o filme atrás. Ficou o dia inteiro pra fotografar a rua. Aí, ficou uma bosta. Porque a exposição o dia todo, é. Aí, fora pra ver esse ano e tal. Não era, tipo, um flash. Pá! Flash. Não. A pessoa tinha que ficar nessa exposição... Parada por bastante tempo pra queimar o filme e aparecer a imagem, certo? Tanto que, é... Tem como você fazer uma câmera assim, desse jeito. Uma latinha. Sim. Você faz um buraquinho, faz um negocinho ali e tudo mais e deixa ela parada. Se tiver um negócio estático, a luz passa pela latinha e imprime ali. Você, em casa, faz um teste. Tenta tirar uma foto sua no escuro. É que o celular não vai dar. Tem que ser uma câmera, pelo menos, profissional. Você que tem câmera. Deve até ter feito isso. Tirar uma foto com exposição alta. Você tem que ficar parado. E qualquer mexida que você faz, vira um blur. Ah, se parla no próprio celular. Tem essa imagem que eu coloquei na tela. Olha as três pessoas. Tô olhando. Adivinha qual está morta? Papapapapá. Não, peraí. Peraí. Tem uma pessoa morta. É o game show do Wilson. É a mulher. É a mulher. É a mãe. Não, eu acho que é a moça de baixo. É a moça de baixo. É a moça de baixo. Ela tá caindo, é isso? Porque ela tá muito mais nítida. É porque ela tá nítida. Ninguém conseguia ficar parado pra exposição da foto. Então, o melhor modelo daquela época era a gente morta. Peraí. O quê? É. Mas, tipo, puxaram ela pra... Eles faziam isso. Mas já tinha morrido normalmente. As pessoas morriam muito. Sim. E não tinha embalsamento ainda, eu acho. É o presidente Lincoln que ficou famoso o embalsamento. Morria a pessoa, eles tiravam foto. Sim, a pessoa morria. E você tirava foto pra lembrar dessa pessoa. Então, botava o defunto no meio, segurava a cabeça dele. Inclusive, eles tinham um tripé só pra isso. Pra segurar a cabeça do defunto. Pra todo problema existe uma solução, não é mesmo? Dá pra ver a cara da mulher que ela tá triste. Aí o defunto ficava, tipo, muito nítido. Inclusive, eu não coloquei aí porque daí é muito mórbido. Aí passou do limite. Pesquisa baby Victorian baby. Não, aquele bebê... Não, qualquer bebê. Não tem nenhum bebê vivo. Como que você tira foto de um bebê? O bebê não para. Todos os... O Rick parou. Todos os bebês de era vitoriana, desse foto preto e branco muito velha, tá tudo morto. Se tiver muito nítido, tá tudo morto. Ele realizando isso. Meu Deus! É! Eles morriam muito rápido. Eu sei, eu sei. Ele era muito frágil. Eu sei. E por que ele tirava uma foto? Uai, pra lembrar da criança que morreu. Aí, tipo, meu filho morreu. Eu vou esquecer dele. Passou pouco tempo vivo. Tira uma foto. Tira uma foto. Aproveita, agora ele não se mexe mais mesmo. Caraca, bicho. Eu acho que eu não quero mais esse episódio. Ah, é perfeito. É perfeito, é perfeito. Baby. Baby. Aí tinha, tipo, o tripé que segurava a cabeça das crianças. Você vai pesquisar isso. Vou pesquisar. Cabeça, é, tipo... Não mostra na... Criança viva mesmo. Tinha o tripé que segurava a cabeça pra elas pararem de se mexer. E elas apanhavam quando se mexiam. Você não vai estragar a fotografia e gastou 50 centos, sabe? Caraca. Moleque, porra, meu. Você tá estragando. Paguei o fotógrafo, sabe? Sim. Tinha muito disso. É awesome. Gente. É muito awesome. As pessoas morriam tanto que eles tinham altas superstições. Sabe uma dessas aqui? Tipo, essa aqui tá... Essa aqui provavelmente. Provavelmente todas. Se tá nítido, tá morto. Ter Raiden... Se é da época vitoriana. Se for mais pra frente, talvez não. É, tá escrito vitoriana aqui. Ai, meu Deus. Eu rio que tá vendo foda. Eu não coloquei imagem de bebê no meu... Essa daqui que já mostramos já é meio mórbida. Já é meio mórbida. É, com a explicação. Com a explicação. É foda, é foda. É muito louco. Eles morriam tanto que eles tinham altas superstições. Tipo, se vinha coruja, pronto. Alguém da família vai morrer. Se alguém morria, cobre o espelho. Porque senão alguém que olhar o espelho depois vai morrer. Nossa, velho. A pessoa que morreu tinha que ser retirada de costas. Porque se a pessoa morta olhar pra dentro da casa, ela vai matar alguém que tá dentro. Que isso? Porque morreu de tudo. Tinha peste bubônica, né? Que matou todo mundo. Tinha um monte de coisa. Não tinha medicina. Cirurgia era na base da cachaça. Porque não tinha anestesia. Tanto que aqueles duetos, daqueles carinhas, sabe? De roupinha vermelha listrada de barbeiro. Que fica cantando. Barbershop, sim. É, isso servia pra esconder os gritos das pessoas sendo operadas. Porque, tipo, eu tenho um barbeiro aqui. Eu sou o cara que corta cabelo. Mas eu também tenho um parceiro que corta perna também, se você precisar. Como que meus clientes vão entrar, sendo que tem um cara berrando do lado? Bota os caras pra cantar na frente. É, Stokes. Tinha que arrancar um dente. Bota os caras pra cantar no talo. Porque o cara vai berrar quando tirar o dente aqui. Meu Deus do céu. Muito foda, né, meu? Cara, que absurdo. Caraca. Tava um assunto um pouco melhor. E às vezes a gente acha que, tipo, Ai, era vitoriana essas coisas aqui. Não é? Assim, você acha, ai. Contos de fada que nessa época. O máximo que eles passam. Cinderela. É porque o banheiro ali é atrasadinho. Nossa, né? Fazer comida é meio boa. A lenha é difícil. Fazer cocona no tronco. Complicado. Né? Sem telefone. Como é que faz? Reza pro seu dente nunca ficar podre. Porque vai ter que arrancar na porrada. Ou algo do tipo. Então vamos pra uma coisa mais legal. Qual é o terceiro? Eu acho que é o terceiro, se eu não me engano. Alguém corrige no comentário. O terceiro aparelho elétrico criado. Já estavam brincando com ele. Inclusive, voltando um pouco em morte. Eles morriam muito com lâmpadas. Porque ninguém sabia usar. Imagina, acabaram de inventar a lâmpada. Mas era daquele jeito mesmo. Sim. A lâmpada do Tomas... Tomas Edson, né? Quando inventaram a energia elétrica. Tem um filme, que eu não sei qual filme que é. Que zoa isso até. Que a moça mais velha da era vitoriana mesmo. E ela entra na casa mais chique. Tem lâmpada já. E ela fala, nossa, que nada civilizado. Não é lâmpada de gás, sabe? Eles tinham muito incêndio por causa da lâmpada de gás. Gás pra todo lado, explodir as casas e tal. Lampião, né? Lampião, é. Mas, tipo, lâmpada elétrica. Quando chegou, meu... Ninguém sabia que enfiar um garfo na tomada ia matar alguém. Eles descobriram. A linha sabia a eletricidade. Era a escobar. Eletricidade, é. Meu Deus. Lâmpada elétrica. Queimava. Deixou mexer aqui. Morria. Estourava, sei lá. Então eles morriam muito. Então já tinha energia elétrica. Aí, qual é o terceiro item criado eletrônico? Terceiro eletrônico. Tem a opção, eu vou chutando, eu vou chutando. Eu vou chutar, eu vou chutar. Pera aí. Tá, terceiro. O telefone foi um deles? Não, né? O telefone não era elétrico. Puta, eu não sei agora falar a verdade. Enfim. O telefone já era elétrico. Não é. Você já falou que tem a lâmpada. Então a lâmpada também... É verdade. Tava aí a lâmpada. Terceiro. Básico. Não, o liquidificador é muito avançado pra eles. É, eles iam cortar o dedo. É, eletricidade. Cara, não sei. Abajur, não. Abajur é lâmpada. Lâmpada. Abajur é lâmpada. Se for ver ali, rádio. Não, a rádio é muito avançada. Tinha, muito avançado. A rádio não tinha sinal ainda. Eu chutaria algum eletrodoméstico simples, mas eu não tô conseguindo pensar em nenhum eletrodoméstico simples. O que que você quer dizer? Vibrador. Pra enfiar na mulher mesmo. Na tomada? Tele-elétrico. Mais legal da tomada. Não, era a bateria, da tomada. Não, era elétrico, normal. Era um vibrador normal. Ah, um vibrador que a gente conhece hoje em dia. É, porque hoje em dia é rosa. Na época devia ser cinza. Cara, de casa de... Nossa. Como? O motivo que é legal. Mas o quê? Massagem. Tá vendo esse seberego aqui? Ele faz massagem na... E pode enfiar também. Ah, o que que é? Toda casa vitoriana chique tinha pelo menos a sala de desmaio. Tipo, tinha a sala de hóspedes, a sala de estar e a sala de desmaio. Ah, legal. Porque as moças desmaiavam com muita frequência. Por causa do espartilho apertado. Ou porque eles colocavam um veneno na cara. Sim. Sabe? De hóspede. Legal que a sequência você falou que é de hóspedes e de estar. É, mais ou menos assim. Tem um móvel... Porque a de estar lembra bem estar. A de desmaio realmente é o contrário, né? Mal estar. Mal estar. Sabe aquele móvel de psicólogo? Que é aquele sofá... Isso. Divã. Aquilo foi inventado pra colocar a mulher desmaiada. Ah. Porque elas caíam. Então empurra ela perto ali. Pum. Cai direto ali. Yes. Não caiu no chão dessa vez. É, uso pra pessoas desgraçadas. Pessoas que estão com problema. Doso, problema e tal. E as moças desmaiavam demais. Era tipo um problema. Ah, sua mulher desmaiou só cinco vezes a semana. A minha foi vinte, sabe? A minha foi vinte, sei lá. Porque ela usa o espartilho. Ela é chique. Ela tá carregando aquele vestidão com arame de vinte quilos. É, então. Ela é chique. Ela vai morrer antes dos trinta, hein? Inclusive, esses vestidos do mundo... Esses vestidos, as pessoas acham que é pra ressaltar as curvas femininas. Na verdade, era pra espantar pessoas com mão boba. Que é... Tem como, né? Aqueles aramão, sabe? Tem como, né? Inclusive, as mulheres morriam muito com isso. Porque pegavam fogo constantemente. Claro! Tá andando com uma casa cheia de vela. Claro! Com um vestidão enorme. A Cinderela, incrível como ela não morreu. A Bela e a Fera. Que ela também tem um vestidão. Como ela não pegou fogo, é incrível. Já viu aquele brinquedinho, aquele vídeo que é um brinquedo da... Acho que é a Tinkerbell. Hum. Que é uma fadinha que ela liga e começa a voar. E aí vai voando e vai direção à fogueira. Era isso que acontecia com as meninas da Era Vitoriana. Era diversão e fogo. Não, acho que não tem. Era diversão e... Então, aí o que acontecia? As moças esmaiavam muito e ninguém sabia o motivo. Não. Aí o médico vinha e ia tratar dela. Aí se desmaiou. Desmaiou. Becetacil. Não sei. Aí soltava a roupinha dela e ela ficava um pouco mais... Uh! Estou sendo despido aqui por um jovem médico. Não, não é possível. Aí ele enfiava a mão lá embaixo e ela sentia prazer. Aí o médico falava, essa é uma solução. Ela não está mais passando mal. Ela está muito feliz agora. Ah! Só que não era sexual, porque eles acreditavam que só o homem tinha orgasmo. A mulher só sentia prazer com penetração. O médico não era prazer, era... Trabalho. Não só trabalho, mas pra... Era um tratamento, era uma cura. Era um tratamento, é. O marido ficava lá com o charutão falando cachimbo, sei lá, falando... Olha, ela está bem melhor mesmo. Ela está bem melhor. Ela está sorrindo. Ela, nossa, estou... Tá lindo isso aqui. Ui, que legal. Nossa, que remédio bom, doutor. O que que é? Meu dedo. Aí... Acontecia muito de eles acreditar que o orgasmo feminino era saindo os males do corpo dela. Diabo. Eles acreditavam que o fedor também era... Quando as pessoas eram fedidas, é porque é a doença. Geralmente nem todo mundo era fedido. É. Mas tipo... Tá. Ah! Aquilo, aquilo que a mulher tem. Nossa, o pesado, né? Nossa, ela está livre. Ela está tão bem de saúde agora. Ela teve... Não é um orgasmo, porque só homens podem ter isso. Ela está bem. Aí os médicos tinham ler. Ela foi livrada do negócio. De... Movimento repetindo. Repetitivo. Porque o cara tinha que ir lá e ficar... É aqui que dói? Ela... Uhum. Ah, ok. Tá melhorando? Uhum. Ok. Minha mão tá doendo, senhora. Continua. Tá certo. Tô sendo pago pra isso. Todo problema... Tem a solução. Exige uma solução. Aí o cara inventou energia elétrica. Aí os médicos investiram hard. Precisamos de um vibrador. A sala de desmaio acontece, pessoal. Tem muita demanda na sala de desmaio. Tem muita demanda. Inclusive, até... Até dá pra zoar. Tipo, os homens eram muito machistas e não... Não vou satisfazer minha mulher. Foda-se. O médico fazia isso. Então, tipo... As mulheres falavam... Ai... 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 Eu estou desmaiando. Eu estou desmaiando. Eu deixo aqui. Eu deixo aqui. Chama o médico, por favor. Mas aquele mais novinho, tá? Caramba, hein? Aí o vibrador foi inventado. Só que ele não era um... Dildo bonitinho. Era um aparelho horroroso. Parecia um telefone. Tipo, colocava lá e ficava vibrando. Mas do jeito... Mas ele é ligado na tomada. Ele é ligado na tomada. Ele é elétrico. Ele é elétrico e eletromada. Era isso. Minha dúvida. Era ligado na tomada. Ah, sim. Do jeito que você falou, eu achei que era a bateria. Ah, estava choque. Não, era a bateria. Não, a bateria acho que não existia. Eu achei que... É realmente ligado na tomada. Então, tipo... É como se fosse um... Um aspirador de pó. Que aí era um aparelhão que vinha com, como se fosse um telefone, botava lá e, meu, um desfibrilador, basicamente, né? É, basicamente. É um desfibrilador. Você vai aqui... Eita! É uma história um pouco mais leve. Tome na tchotcha. Principalmente para as damas assistindo. Cala a boca. Espero que... Nossa senhora, hein? É muito bom. Adoro a Era Vitoriana. Era muito bobo. Era muita emoção. É... O mais legal é mesmo você observar de distância, né? De longe. Que os problemas fiquem lá, né, gente? Deixa eu ver. Tem umas mais longas, então eu estou indo para as curtinhas agora. Vai, vai. Procura aqui. Ok. Sabia que eles bebiam bosta? Quê? Mas bosta, bosta? Bosta, bosta. Não tinha nenhum tratamento. Era só bosta, bosta? Então. Misturava tipo chocomilk? Quase. É... Chocolatado de xaropinho? Bem antes da Era Vitoriana, Era Medieval, algo do tipo, eles cagavam, os nobres tinham banheiro, né, com a janelinha, cagavam, a bosta caía no chão, aí o empregado vinha com o balde, pegava e jogava no rio. Ok. Né? Foda-se. E os pobres tinham os seus banheirinhos caseiros, que eram umas panelinhas, e eram umas panelas tudo pintadinha à mão, bonitinha, sabe? Com flores e tal. E colocavam flores também. É nessa época que os troncos eram cortados no meio e eles faziam de clave? Também, também. Isso até, acho que até grego e romano, só que daí na tronca é pedra daí, né? Tá. Pedra com buraquinho. Vamos cagar. Aí, eles faziam todo esse rolê aí com as bostas e tal, só que daí inventaram o encanamento. Tá. Magia da revolução industrial, né? Coisa diferente. Eu não sei se tinha privada e descarga nessa época, ou se era só um canão que jogava, isso eu não sei dizer. Tá. Porque a descarga e privada é meio que coisa da Primeira Guerra Mundial. E quando explodiam muitos prédios, eles tinham que reconstruir e falavam, bota a privada agora, né? É. Então, colocava tudo com privada bonitinho. Então, eu não tenho certeza, vocês podem me corrigir no comentário, pode mais de burro se quiser. Tá bom. Aí, eles faziam os seus deveres na privadinha nova do encanamento, nobre, e até os pobres também começaram a ter, legal. E jogavam naqueles canais de Londres. Sabe o que tem? Sabe onde tem o Big Bang? Tem um riozinho embaixo? Era lá. Era lá. Bostil. E era o mesmo lugar que eles bebiam água. Ah. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. É boa, boa. Aí, eles bebiam água da onde eles cagavam. E ninguém acreditava que... Aí, começaram a ter cólera, um monte de doença pra lá e pra cá. E ninguém acreditava que era disso. Achavam que era demônio. E coisa de, nossa, você está tendo esse defeito de novo. Chama aquele médico do vibrador ou é... Demônio. 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 Vai pra igreja. Vai pra igreja. E bebe água enquanto isso. É a moça... Tó. Leva isso, bebe água e vai pra igreja. Tomando um dedado e vomitando e fala, não, eu acho que não é não. Eu acho que não é não. O vibrador... Não é. É. Bota mais fundo. Meu Deus. Então, aí, um cientista, cientista da época, porque era só... Eu acho que eu sei coisas. Eu não sei se nessa época a igreja caçava ainda. Acho que não sei. Enfim. Ele sugeriu a gente estar jogando dedejetos na mesma água que a gente está bebendo. Está dando ruim. E todo mundo fez... Cala a boca. Vai falar que a terra é redonda agora também. Ah, seu otário. Besteira. Enfim. Aí, teve uma época de seca que o rio começou a baixar. E começou a baixar justo na parte dos políticos lá. Não sei se é no Big Bang, no Palácio, eu não sei. Lá perto. Aí, os pobres estavam todos tomando o cu, né? Ah, é a vida. Aí, quando começou o cheiro vindo pros ricos... Aí, eles falaram... Aí, calma aí, deu algo errado com esse rio. Aí, foram ver lá e tinha gente morta e bosta pra todo lado. Caralho. Porque jogavam o cadáver lá. O povo afundava e tal. Aí, descobriram e falaram... Putz. Eu acho que é um problema. Aí, é isso. Aí, começaram a encomendar água de fora e começaram a fazer um canal. Aí, o canal que fizeram... Era pra bosta mesmo. É um super esgotão foda que fizeram, que usam até hoje, inclusive. Ah, tá aí? Pelo menos isso. É tipo você que é de São Paulo e beber essa água do Tietê. É quase a mesma coisa. Imagina? É isso que eles faziam. Ah, tem cheiro ruim? Bota flor aí na aguinha. Fica bom. Bota flor aí. Aí, tá tudo certo. Tratamento o quê, gente? Tratamento de nada. Tratamento que é preciso de tratamento é gente doente. Água precisa de beber. Ó, glube, glube. Tome pra dentro. Tome. Ô, potência. Ô, potência. Aí, tem a raça clássica da peste bubônica que todo mundo sabe, né? A peste bubônica que era transferida por... Transmitida por pulga dos ratos. Mas dizem que talvez era de pessoa a pessoa pelo ar também. Porque falam que ela espalhou muito rápido pela Europa e um rato não anda na velocidade da luz. Exato. Então, falam que é muito de pessoa a pessoa. Ah, você respirou mesmo o ar de alguém que tá com a doença. Alguém fez besteira com o rato. Então, é teoria, porque não sabe dizer ainda. E já passou e que não volte mais, né? É, morreu muita gente. Inclusive... Mas a vez já não voltou, né? Inclusive o coronavírus não matou... Eu não vou saber o número, mas é um número muito baixo. Tipo, 10% do que a peste bubônica matou. Peste bubônica matou, caraca. Peste bubônica matou. Mas tem que pensar num caso. O pessoal também não tinha resistência lá também. Não, mas não fazia ideia do que que era. Eu não sabia. Meu, você tá com o dedo preto aí. Vai pra igreja! Ai, é um demônio! Ai, alguém tá lá. E aí, espalhava mais pessoas. Aí você vai na igreja, espalha mais pessoas. E inclusive mais pessoas doentes do seu lado. Piora a situação. Meu... Caos, 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 caos. Só espalhou. Que delícia. Ah, era emprego das pessoas. Tirar corpos das ruas e tal. Nossa, velho. É muito legal. É muito legal mesmo. O Wilson... Adoro! O banco Wilson, tipo, fala... Eu adoro história morta. É muito legal. Isso é muito legal. É muito legal. É bom que, pelo menos, a gente aprende. A gente aprende com os erros. Isso que é interessante. Né? Não que tenha acontecido muito. As pessoas aprenderem com os erros. A gente... O pessoal continua errando e... A gente tá meio que voltando. A gente tá voltando, né? Espero que a área vitoriana esteja distante. Espero. É um desejo meu. Tem outro nome. Ih, vamos aqui. Eita, gente. Agora, as duas últimas são um pouco mais longas. Uma não é tão vitoriana assim. Tá. Mas tudo bem. É engraçado. Mas encaixa. Tamo aqui. Ok. É... É... Eu vou contar a história. Eu não sei pronunciar o nome da desgraçada. É francês e tal. Tá. Faz o biquinho. Faz o biquinho. Le conor de la suene. 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 Ok. Ela tinha 16 anos e foi encontrada morta no Rio. Tá. Legal, né? Nossa. A história não é com ela viva. Pra começo de conversa. Começa bacana. É vitoriano, caralho. É claro que tem morte. Começa com a morte. Muita gente é... Como é que fala? Que morria, ia pra um velório e ficava... Não era bem em embalsamento porque não tinha. Ficava lá um tempo. Tirava foto. Tirava foto e tal. Porque às vezes, principalmente a gente encontrada morta, tinha que ser reconhecida por alguém. Então falava... Tocava o sino lá. Quem? Encontrou um corpo morto. Morreu. E o pessoal ia lá nesses velóriosinho como um cinema. Porque não tinha televisão na época. Não tinha rádio. Não tinha nem jornal quase. Então eles iam lá e tipo... Era um evento. Nossa, olha aquela pessoa que morreu. Que otário. Barra. Então eles iam muito ver quem morreu. Antes dela do que eu. Só porque sim mesmo. Exato. E essa moça... Ela morreu. Foi encontrada num rio. Jogada e tal. Vai lá saber porquê. Ela não tinha mancha de violência. Nada. O corpo dela tava lindo e limpo. Tá. Apesar que tava no rio de bosta. Mas tudo bem. Ela tava lá. E colocaram ela nesse rolê. E ela era tão bonita. Que ela atraiu muito o público. O pessoal ia olhar pra ver. Ia lá pra ver a beleza dela. Ah, não. Ela tinha um rosto muito bonito e tal. Ah, não. O rosto. O rosto. Não, era só... Não, isso não tem... Não, não, não. Na tábua. Não tem nada sexual. Eu não tô indo pra esse lado. Eu acho que eu sei pra onde tá indo. Por isso que eu... Ah, não. Apesar de tudo, os vitorianos, eles tinham uma etiqueta muito boa. Que bom. Eles morriam com muita frequência. Mas eles não estupravam muita gente. Não é pelo passado de morte aí. Tirar foto com morto. Vai, segue. O negócio da dedada lá, então... É, não. Eles não achavam que era sexual. Era médico. Entende? Tô curioso, tô curioso. Então, aí... Ela começou a se deteriorar, infelizmente. Porque toda pessoa morre e começa... Vinar um zumbi. Menos bom. Aí, uma das enfermeiras, sei lá, que trabalhava lá. Decidiu fazer uma máscara de... Eu não sei se era de gesso. Alguma coisa. Fez uma máscara dessa moça. Aham. Né? Fez a máscara... O molde da cara dela. O molde da cara dela. Aí, escultores começaram a esculpir o rosto. Dela, porque ela era muito bonita. Tá bom. Aí... Eu tenho que ver aqui, porque essa história é um pouco longa. Eu tô em anotações. Ok. Começaram a fazer esses moldes. Aí, depois, começaram a comprar os moldes. E era tipo... Você ia na casa de um nobre. Ele falava... Aqui está a minha Mona Lisa. E aqui está o meu rosto de Lincoln D'Ela Thuene. Nossa, virou uma parada. Virou uma peça de arte, sabe? Ela virou tipo um pop fungo depois de morrer. Ela virou um action figure de rico. Pode pôr na tela. Ah, caraca. Era assim. Era assim. Um negócio bem bonitinho, na real. Ok. Realmente. De olho fechado, obviamente. É, era o molde dela. Deixa essa imagem aí. Pode deixar. Aí, esse rosto vendia pra tudo quanto é canto. Tá. Aí, bem mais pro futuro, quando já inventaram plástico. Eu não sei que década. Provavelmente já eram 900 e uns quebradinho. Hum. Inventaram plástico e tal. E... E... Zaz. Ah... Aí, os médicos precisavam de... Sabe aqueles negócios de teste de... Isso aqui, ó. Hum. Ah... Teste de... De... De afogamento de... De primeiros socorros. É, de primeiros socorros. De primeiros socorros. Eles precisavam de um corpo realista e plástico era perfeito pra isso. Tá. Ah... Pra ensinar os jovens que só treinavam com cadáveres até então. Ok. Coitados, né? Ok, ok. Então, tipo, precisava de um boneco bonitinho. Eles precisavam de um rosto. E o rosto? Aí, encomendaram com um cara que ele falou... Nossa, eu preciso de um rosto. Vou fuçar no sótão da casa da minha avó. Que ela era da Era Vitoriana. Caraca. E achou o rosto da linda... Qual é que é o Samson N? E aí, ela virou o rosto padrão? Aí, pegou... Ele tirou o molde de plástico da escultura de pedra... E fez o rosto. Aí... Bahia, se você olhar essa foto, é o rosto dela. É o rosto dela. What the f... Isso era vendido pra todo canto. Aí, aí, virou super... É, é ela ainda. É o rosto dela vendido de plástico e tal. Aí, sabe como que chama esse boneco? N. N de quê? Não tem nada a ver de Lincoln e de la Suen. Mas é N. Mas por que N? N, are you okay? N, are you okay? N, are you okay? I don't know what you... N... To be screwed... Smooth criminal. É daí que o Michael Jackson tirou. É daí que o Michael Jackson... What the f... Por que o... Não sei lá. O Michael Jackson acha só... É porque... É porque é coisa de primeiros socorros. Sim, você tem que perguntar se ela tá bem. E o nome do boneco... O cara deu o nome de N. Aí... Confirmaram isso na live que eu falei essa história. Um cara que fez medicina confirmou. Então, eu tenho prioridade aqui. Ele falou que... É verdade. Quando o boneco é feminino é N. E ele falou que já viu o rosto dessa moça. Falei, uau. Caraca. Aí, o moral da história é que essa moça morreu com 16 anos. Ela era vitoriana. E ela é o rosto mais beijado no mundo. Porque muitas respirações boca a boca. Tem que fazer. No rostinho plástico dela. Meu amor de Deus. Essa história é um pouco mais bonitinha. Ela morreu na época sem ninguém saber. Mas hoje, ela salva vidas pra todo lado. Porque ela ensina os médicos. Ela tá em todo... Caramba. Incrível. Que incrível. Muito louco isso. Essa história é muito legal. Eu fiquei um pouco preocupado quando você falou que ela era muito bonita. Que alguém pegar o corpo e fazer bagunça, né? Não, 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 não. Não fazer bagunça, tipo... Em quesito sexual. Mas eu digo... Ah, era muito bonita e tudo mais. Então, já que ela chamou muito público... Vamos deixar o corpo dela aqui... O quanto tempo... E aí, virou uma atração ver o corpo dela, a morte. Porque ela é... Aí, quando você falou, ela começou a apodrecer. Eu falei, ah, graças a Deus. Ela começou a apodrecer. Tem uma história parecida. Não é isso. Foi de um cara do Velho Oeste que aconteceu isso. Eu não lembro. Era Edgar alguma coisa? Edgar Allan Poe. Não, Edgar Allan Poe. Ah, você conhece. É o Edgar Allan Poe mesmo? É o Edgar Allan Poe. Ele é do... Ele é escritor, não é? Ah, não. O Edgar Allan Poe é escritor. Eu não pareci do cacete. Porque ele tem uns negócios estranhos, o Edgar Allan Poe. Enfim, eu juro que é Edgar. Alguma coisa. É o cara que foi a inspiração do esqueleto. Meu sonho tá cagando a bateria e ele tá morrendo. O esqueleto do... He-Man? É. Sério? É, isso. É sério? Deixa eu procurar o nome dele. Inspiração. What? What? Ah, eu não tô achando, droga. What the fuck? Como é que eu acertei isso? Nossa. Eu não tô achando o nome dele. Fuck. Mas é, essa história é meio resumida. É bem engraçadinha também. É um ladrão... Isso aí já não é mais era vitoriana. É... Velho West. Mas é quase a mesma época. Ou 800 e pouquinho, dependendo. Ele... Eu já dei spoiler do final sem querer, né? Isso tá no Netflix, aquele... Toys that made us, sabe? Ah, tá, tá, tá. Eles contam isso lá. Ah, eu tenho que... Não consigo ver o site porque eu tenho que me escrever... Nossa. ... pra receber e-mail. Join our mail. Eu não vou saber o nome do cara, infelizmente. Alguém vai ter que comentar no... Nos comentários. Nos comentários. Eu não tô achando. Ah... É um cara que ele roubava bancos e ele fazia muita merda. E um dia ele morreu que o xerife finalmente acertou ele. Pô, né? Na hora. Aí ele morreu e... Era tipo a história da moça. Ele colocava no... Era aquele negócio do cara que faz caixão no coveiro. Uhum. E alguém tinha que ir lá pegar o corpo e falar. Eu não sei quem que é a família dele. Alguém vem buscar, por favor. Tá aqui. Tá aqui, o cara. Vem aqui buscar ele. Ah... Que saco esse... Esse site eu tô tentando procurar o nome do cara. Tá, pitolololim. É, eu tô procurando aqui. Não é isso não. Tô achando. Eu adoro esse som. Então, ficaria pitolololim. Tá escrito aqui pitolololim. Pitolololim. Ah, achei. Aí. Elmer. Não é Edgar. Elmer McGurdy. É o Elmer. É 1911, não é 800. Nossa, é mais recente. Mais recente. Mais ou menos, né? É. Então, ele morreu. Aí ele ficava nesse coveiro pra verem ele. Só que daí ninguém foi buscar o cara porque ele era um fora da lei. Uhum. E fora da lei na época... Bandido. Quando você era fora da lei, não era só a polícia que podia pegar. A família também. Inclusive, eu posso dar um soco no Rick se ele fosse fora da lei. Eu soco ele e eu não sou preso porque ele é fora da lei. É, eu sou fora da lei. Exato. Então, todo mundo podia bater em fora da lei. Ser fora da lei é foda. É louco. Não era tão legal como acham. Enfim. Não roube bombom na americanas. Imagina, na época dos xerife. Cara. Bombom na americana era pena de morte. Então, aí o corpo tava lá e as crianças iam ver esse corpo. Tipo, aí o coveiro falava... Ei, dois cents você pode tocar nele. Oh! Aí virou... Pogchump. Virou... Uma atração. Uma atração. As pessoas iam lá, abriam a boca do morto, colocavam a moeda dentro, fechavam e... Não tirava foto porque não tinha, mas... Um bandido morto. Vou tocá-lo. Sabe? Botava no corpo? Colocava... Era tipo... Cofrinho. Tipo, cofrinho. Colocava... Aí de noite o coveiro ia lá e começava a pegar as moedinhas. Ah, tá. Então, porque o cadáver caía e o cara ia com a luva lá e... Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? É. Tinha que fazer um sistema de cofrinho pra abrir atrás, sei lá. Aí ele... Aí o... Eventualmente veio dois caras pegar ele. Hum. Falar que era da família. O coveiro falou... Oxe, perdi meu fazedor de moedinhas. Aí descobriu que não era da família. Aí esses caras levaram ele. Só que esses caras não eram da família dele. Eram dois caras de circo que... Colocaram esse cadáver pra ser uma atração no circo de horrores. Oh! Então, era uma atração... Aí ele viajou aos Estados Unidos. Oh! Ele viajava. E ele começou a empodrecer e tal. Então começaram... Começaram a colocar cera nele. Empoderar. É. Começaram a encher ele de cera. Porque ele tava começando a ficar ridículo. Tava assustando as pessoas. Tava mais atraindo. Começaram a botar cera. Botar uma roupinha nova. Um monte de foda. Mentira. Um monte de cera. Virou um boneco de cera. E viajou mais e mais. Aí esse circo faliu. Porque circo geralmente acontece isso naquela época. E ele ficou por aí. Aí colocaram ele no museu. Só que não pra ser atração. Pra ficar na salinha do fundo. E ele tava junto com um monte de boneco de cera. Tá. Peraí. Boneco de cera de verdade. E esse cara cheio de cera. Cadáver. Cadáver. Tudo zoado. Cheio de cera. Cara, cara. Aí... Um cara é... Gente... Sabe aqueles parques de diversão? Sabe o jogo de Warriors? Que tem aquele parque de diversão no cais? Sei. Nos Estados Unidos é muito comum isso. E geralmente tem parquinhos. É túnel do terror, sabe? Túnel do romance. Túnel do terror. Sabe? Sim, sim, sim. Tem uns animatrônicos e uns bonecos. E esses parquinhos são muito baratinhos, etc. E esse cara colocou esses bonecos lá. E um deles era o Elmer McGurdy. Meu Deus. Aí, na gravação... Eu não sei se era Ciaçai Miami da época ou Miami Vice. Alguma série muito antiga, dos anos 80. Miami Vice, porque Ciaçai é mais recente. É, por aí. Os anos 80. A gente saiu de 911 para os anos 80. Eles foram gravar uma cena lá. Nesse seriado. Tá. Aí o cara da equipe estava arrumando luz e tal. Vamos mudar aqui. Esses bonecos não atrapalham. Nossa, cheiro. Não, tira esse boneco daqui. Aí ele mexeu no Elmer e o braço dele caiu no... Aí ele falou... Calma aí, esse boneco... Oh, shit. É de verdade. What the fuck? Aí descobriram que era um cadáver de verdade. Aí como sabem de tudo isso? Viram as roupas. Viram onde o cara comprou. E acharam moeda da época no estômago dele. Nossa! Aí voltaram na cidade e falaram... Nossa! Esse cadáver era de vocês. Aí falaram... Nossa! Esse mano! Tinha uma lenda que meu bisavô contava que tinha o cadáver de um... Sabe? Aí descobriram... Caraca, velho! Aí o Esqueletor do He-Man é porque o cara que fez o design do Esqueletor, ele foi nesse parque. E ele viu o bicho. E a cara estava muito feia. Parecia o Esqueletor. Tinha corpo, mas tinha cara de caveira. Aí ele fez o Esqueletor. É, ele estava chupado, né? É, tinha uma caveira dentro. Tinha uma caveira dentro, é. Aí tipo... Aí é daí que o Esqueletor. Muito foda, né? Que bizarro, cara. Muito louco. Isso é creepypasta de verdade, tá ligado? É um creepypasta na vida real. Por isso que eu não gosto de creepypasta zoado. Eu gosto de creepypasta de verdade. Quando tem gente morta, tem moeda no cu. Ai, ai. É muito foda. Caraca, que bizarro. Agora que a gente está nos Estados Unidos e está acabando o tempo, deixa eu contar a história da Kellogg's. Manda. É o sucrilho, que você queria mandar o do sucrilho. A do sucrilhos eu acho muito foda. A do sucrilhos, a Moriá, quando eu contei pra ela, quase me bateu. Eu não quero lembrar disso. Eu estou muito bravo. Eu não quero lembrar do sucrilho quando tiver comendo o sucrilho. Vamos lembrar agora. Se você come o sucrilhos, relaxa. Não tem gente morta no seu sucrilho. Ok. Ainda bem. Não, ainda bem, né? Eu não sei os anos e as décadas. Eu chuto o 800 também, mas é nos Estados Unidos. Tá. Não no Britânico. Ok. Época Velho Oeste. Que tem aquele meme, né? Que os caras e os médicos iam de cidade em cidade vendendo óleo de cobra porque é milagroso. Vai te curar de tudo. De uma bala, de qualquer coisa, saca? Uhum. E, no final das contas, não fazia nada ou até te matava. A Coca-Cola foi inventada assim. Era um xarope pra alguma coisa. Uhum. E... Aí descobriram que docinho... Aí descobriram que docinho era gostoso e virou um refrigerante. Gostoso. Basicamente, né? E era muito isso. Aí o Kellogg's, pai... Xaropinho. Eu acho que a história... Eu confundo... Eu acho que são três pessoas, mas pode ser que sejam dois Kellogg's. Ah, tá. Pra minha história aqui, eu vou contar como três, mas... Pode me corrigir também nos comentários. Talvez sejam dois. Tranquilo, não vou ficar pistola. Pode ser que sejam dois. Talvez sejam quatro e dois fugiram. É a família Kellogg's. Tá. Kellogg's do Sucrilhos mesmo. O pai, ele comprou o diploma de medicina dele, porque na época era muito fácil fazer isso quando você tinha um pouco de dinheiro. Começa com medicina. É. E ele fez a fortuna dele vendendo essas curas milagrosas. E um problema muito decorrente era a disfunção erétil. Os caras abrochavam muito. Imagina. O pessoal era fedido. Andava na bosta de porco o dia inteiro da roça. Era vitoriano ou não? Não, é Velho Oeste. Velho Oeste, tá. Redemption. Imagina Redemption. Não tem mais inocência do... Não, não tem mais a inocência dos britânicos. Agora é Velho Oeste. É dedo no rabo e pum, pum, pum. Teta na cara. Aí eles, pra curar a broxiça, eles acreditavam que você tinha um testículo fraco. A cura é ter mais um testículo. Você tem que ter três. De quem? Vamos pegar aquele bode ali, colar em você e vai dar bom. Bam! Ele abria seu saco, pegava a bola do bode... Ah, botava dentro do testículo. Eu não sei se costurava e fazia uma terceira ou se botava dentro. Botava dentro e ficava o testículo apertadinho ali. Claro que não funcionava e todo mundo morria com isso. Infecção e tudo mais. Infecção, testículo, gente. Mas o fudido daquela época é que eles faziam isso e iam pra outra cidade. Aí as pessoas morriam e ninguém sabia. E ninguém sabia, porque ninguém se falou... Era super caro a cirurgia. Testículo. Aí o Kellogg's fez muito a... Fortuna por causa disso. De enfiar testículo nas pessoas. Aí passou um tempo... Aí que fica meio... Que eu não lembro exatamente a história. Nebuloso. Se é um pai ou se é o filho já. Mas pra simplificar, aí o filho Kellogg's agora. Tá bom. Os filhos Kellogg's eram dois. Eles, com a fortuna, eles, dessa vez, eles conseguiram fazer a medicina. Eles não tiveram que comprar o diploma. Ah, de verdade. Com o dinheiro sujo dos testículos. Pô, finalmente, né? Agora... Só fazer ótimo. Pra não poder enfiar testículo nos outros sem permissão. E... Isso. E como eles fizeram medicina, eles manjavam um pouquinho mais. E um deles era obcecado de cocô. Ele gostava de cocô. Ele... Quando ele comia comida gostosinha, tipo, sem açúcar, sem besteira, sem alcoólico, sabe? Grãos. Aham. Com comida saudável. E ele cagava bonito. Cocô. Calma. Ele cagava bonito. Ele guardava o bostinho dele num potinho. E saia mostrando pras pessoas. Esse cocô. Ó, esse cocô tem coisa aí. Esse cocô. Acho que daí que veio exame de fezes, será? Esse cocô... Eu não sei se já tinha nessa época. Esse cocô nem precisou passar no Photoshop. Exato. Ele tinha um cocô cheiroso, porque não era fedidão e era bonitinho. Aí as pessoas ficavam interessadas. Pelo cocô. Nessa época tinha muita tuberculose também e faziam postos de tuberculose. Ai, meu Deus. Tipo, faziam um postinho de saúde só pra tuberculose. Porque era perigoso. É, mas na Era Vitoriana era mais louco ainda, porque achavam que era vampirismo, né? Mas é, é muito louco, né? A pessoa ficava com tuberculose e ficava com... Igual o Red Dead Redemption, quem zerou. O Arthur Morgan ficou... Ficava com o olhinho, tossindo bastante. Os vitorianos achavam bonito. Sabe aquelas imagens de gótico, sabe? Com o olho e tudo? É por causa de tuberculose. Porque eles achavam elegante. Ah. Meu, você tá mais branco ainda, cara. É só vantagens pra eles naquela época. Meu. Você tá mais longe de um escravo possível. Zero melanina. Cara, eu estou branquelo. Estou suave. Aí, tipo... Meu Deus do céu. Vampiro. Não, mas... Não, mas eu tô branco. Nossa. Tá morrendo. Tá morrendo, mas olha só como o racismo, né? Aí tinha esses postos... Vou morrer bonito. No Velho Oeste, mas no Velho Oeste... Virou uma máscara. Eles já conheciam o que era tuberculose e tal. Que bom. Não sabiam tratar direito, mas eles sabiam o que era mais ou menos. Entendi. E os Kellogg's manjavam de medicina. Então, eles compraram um lugar, sei lá, a um desses postos e começaram a tratar as pessoas. E no tratamento deles, eles davam muito grão e muita coisa saudável, porque eles acreditavam que o cocô limpo era também top. Bom pra limpar o corpo, né? Legal. Aí, eles gostavam muito de iogurte. Porque iogurte, a gente sabe, active, né? Sim. Limpo o estômago de GG. Vai pra fora. Ok. Mas eles não comiam pela boca. Ah... Não. Tinha que limpar o cu. Não. Pum! Enfiava lá dentro e... Iogurte pelo ânus? Aí o iogurte saía com tudo e você estava limpo demais. Era basicamente isso. Quando você vê aquele comercial de active, imagina ao contrário, quando aparece a setinha empurrando pra baixo. Imagina pra cima. Cara! Eles inventaram a chuca integral. Exato! O quê? Eles inventaram a chuca integral. A pessoa tem que dar o bumbum, né? Ele vai lá com o negocinho e enfiar água pra sair limpinho. É... Eles enfiaram iogurte. É verdade. Caramba, hein? E aí tem até o negócio. Que se você puxar uma coisa com a outra, tem o iogurte grego. Né? Ah, não! Imagina o iogurte grego. O beijo grego é beijar um cuzão? O iogurte grego... Saiu de lá? É o iogurte que ele... Ó! É o iogurte de chuca. Agora você me pegou. Eu também não sei. Eu não sei. Eu não imagino que a Vigor, enfim, iogurte integral no ano da galera pra poder fazer iogurte grego. Espero que não. Bota lá o rapazinho do Vigor. Pelo menos eu quero ser avisado pra saber... Mas enfim... Maravilhoso. Minha cabeça tá pensando aqui. Mas enfim... Então, aí eles eram muito experimental naquela época, eles experimentavam de tudo. Tipo, botavam o cara pra correr, pra ver se melhorava. Sim. Tinha aquele... Sabe aquele negócio que é tipo... A pessoa ficava na frente de uma máquina com cinto, que a máquina tava fazendo tipo... Tipo da Polishop. Tipo da Polishop. Era pra pessoa cagar. Era deles também. Ah, era pra pessoa cagar. Não sei se eles inventaram isso, mas eles usavam muito isso. O Reboleu. Tinha um negócio daí de dentro. O Reboleu. É. Eu não sei se era elétrico. Acho que já. É, já é. Eu devia ser elétrico já. É. Uma pessoa fazendo assim. É, já tinha. Já é a eletricidade. Vai, vai, vai. Caga, 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 caga. Aí, nesse lugar dos Kellogg's, eles acreditavam... Eu vou pros podre primeiro. Eles acreditavam muito que se a criança é muito levada, as crianças, no plural, os dois sexos. As crianças, enfim. As crianças eram muito levadas. Eles acreditavam que era por causa da libido. Se o menino é muito levado, tá correndo, tá chutando tudo, tá quebrando vidro... Libido. Ah, ele tá se masturbando à noite. Ih. A cura. Cortar o pinto fora. Cortar o pinto fora. Os Kellogg's faziam corte de pinto. Cortava? Cortava inteiro. Não tem mais. Acabou. Porque eu não sei. Eles eram muito radicais. Eles eram cristãos também. Ah. Ah, tá explicado. Tá tudo explicado. Aí, nas meninas também. Nessa época, já tinha masturbação feminina. Não era igual a vitoriana. Eles já sabiam. Cristianismo. Se a menina tava muito, eles queimavam com... Eu não sei se era ácido ou era fogo mesmo, mas queimavam a coisinha da menina ali. Na pré-checa da menina. Caraca, que horrível. Bem ali mesmo, sabe? Gente. No negocinho. Queimava a menina também. Fazia uma solda, basicamente, né? Basicamente. Horroroso. Nossa, eu nunca mais pagava essas pessoas. É? Fudido, cara. É, não era. Porque acabou. Acabou a vida. Que vem aquela coisa de, ah, se você não se comprovar... Ah, eu vou cortar só o pinto fora. Às vezes. É, vinha daí, né? Acreditavam muito que... Mas que antes era só brincadeira. E virava um ditado dentro. Mas antigamente era de verdade. Antes era uma verdade. Esse é só um podre que os Kellogg's faziam. Que faziam isso daqui, ó. É, cortar. Vou cortar só o pinto fora. Vou cortar só o pinto fora. Vou cortar só o pinto fora. Isso aqui, né? Peraí. Tô com cuidado com esse símbolo, que eu acho que no Japão esse símbolo aqui é alguma coisa desrespeitosa. Ok. Pra você que é japonês... Pra você que é japonês, eu peço perdão por esse símbolo. Talvez seja aqui ou aqui. Eu não sei qual que é. Eu não vou fazer. É, desculpa se eu fiz o gesto e é alguma coisa errada, tá? Talvez possa ser uma coisa tipo assim. Eu não sei se é. Mas tipo, devia os mais velhos fazendo isso. Não tá assistindo isso. O japonês brasileiro manja. Exatamente. Então, fique de boa. Fique tranquilo. Fique sossegado. Ok? É nóis. Então... Eu troquei. Troquei um pouco. Aí você começa a se perguntar. Mas aonde... O que os sucrilhos tem a ver com isso? Você tá falando de cortar pinto e enxerar iogurte na bunda. O Kellogg's tá aí no nome. Eu quero entender. O Kellogg's tá ali. Eu já fiquei com medo. Porque você falou de bosta, de bosta com... Bosta com aveia. Aí eu fiquei, iiii, Kellogg's inventaram o sucrilho com bosta de aveia. Ainda bem que o final é anticlimático. Tá, então vai. Nesse caso, eles faziam muito amido de milho. Coisa de milho. Delícia. Creme de milho. Jardim, basicamente creme de milho. Creme de milho. Que gostoso. Creme de milho só que era com grãos e o milho e tal. Era super sem graça. Porque se tem açúcar, já o cocô sai feio. É errado. Você vai passar mal. Então, era um negócio super boring. E tipo, eles davam isso toda manhã pros pacientes lá. Toda manhã. Toda manhã eles tinham que fazer essa merda. Basicão, basicão. É, tinham que ir lá colher o milho, botar o milho e tal. E não era uma espiga grandona. Não sei se vocês sabem, mas a espiga de milho moderna é... É graças a evolução. Espiga de milho mais velha, bem mais velha, era menos milho que vinha. Então eles tinham que pegar um monte de espiga de milho. Era tipo milho de... Toda manhã, toda manhã, toda manhã. Aí, eventualmente, eles se cansaram e não aguentavam fazer isso com tanta frequência. E acabou estragando do dia anterior. Aí eles pensaram que dava pra fazer um negócio. Estragou aquela meleca lá. E eles, puta, o negócio estragou, não dava mais pra gente usar. Aí, torra ela. Aí, torraram essa meleca pra jogar fora. Pra jogar seco. Sim. Só que daí eles perceberam que ela ficou super crocante. Aí eles começaram a raspar a panela e saíram os flocos. Assim, eita. Eita. Dá pra fazer coisa. É crocante, é um pouco mais emocionante agora. Aí começaram a fazer isso, só que sem estragar, graças a Deus. Começaram a torrar o negócio de propósito pra virar flocos. E as pessoas comiam... E render mais, provavelmente. É, provavelmente, né? E comiam crocante. Ah, sem gosto, mas pelo menos é crocante, é gostoso. Aí começaram a vender. Aí, era dois Kellogg's. É tipo McDonald's. Aí começaram a brigar, daí os dois. E daí um que ia ser medicinal e o outro transformou em porcaria. Claro. Aí um colocou açúcar e começou a vender em caixinha. Aí eles brigaram, aí um processou o outro, aí um não pode mais falar que ele inventou isso, aí o outro... Oh, meu Deus do céu. Sabe, então é Kellogg's no plural, mas na verdade foi só um. O outro faliu. Entendi. Basicamente, por isso que eu falo que é tipo McDonald's. Aí facilitou e banha sucrilhos. Aí naquela época, imagina, quando você joga Red Dead Redemption, você tem que ver as pessoas caçando coelho toda manhã. Caraca, era assim, milho, 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 milho. É, aí eles iam naquelas lojinhas do Red Dead Redemption, comprava uma caixinha de sucrilhos e acabou. E, meu, é o café da manhã, não precisa acordar três horas da manhã pra procurar um coelho. Caraca, que legal. Que da hora. Aí o final é um pouco mais feliz, né? Bonitinho. Que bom. Tudo tem seus podres, mas no final, alegria. Caramba, meu Deus. Você anotou? Qual que você vai contar o último aí? É uma mini história agora, só pra todo mundo ter pesadelo. Então vamos. Ok, vamos mergulhar. Antes eu queria que você falasse, acho que você esqueceu do supositório. Ah, do supositório? Ah, o supositório não é vitoriano, já é Primeira Guerra daí. Ah, tá. Aí é histórias da Primeira Guerra. O supositório, basicamente, era radioativo, porque achavam que radiação era mágica. Hã? Então enfia no cu que seu pau sobe. Ah, era radioativo, você enfiava um câncer na bunda. Mas era... É outra história. Agora, acho que daí daria pra fazer outro episódio. Tá bom, então. Eu poderia pegar mais histórias. É, fica aí. Eu gostei desse conceito. É, radioativo. Agora, a última micro-história da Era Vitoriana. Tem mapa de vibes, hein? É, good vibes. Lá embaixo, lá embaixo. Não sei, não sei. Manda ver. Vamos embora. Eles comiam múmias. Elabore. Elabore. Ok. Foco no cabelo do Rick. Elabore. Foi nessa época vitoriana, mais ou menos, que eles descobriram as múmias do Egito e tudo mais, né? Tá. É bem próximo ali. Tá, tá, tá. Tchim, tchim, tchim. O túmulo de Tuntacamon foi um pouco depois. Tuntacamon. Mas já tinha múmia antes, saca? Tá. E eles achavam que... Bom, o que a gente acha mais ou menos. Que as múmias eram tipo... Deus. Reis, nobres, egípcios e as é deuses, né? Se eles foram embalsamados, se eles foram mumificados... Ali, com os tesouros e tal. Porque tinha alguma coisa. Então eles acreditavam que todos eram chiques, etc. Aí, eles faziam eventos. Do mesmo jeito que um velório era um evento, o encontro de uma múmia sem museu era um evento também. Então eles iam nesse evento e o cara chegava lá e trouxe essa múmia muito foda do Egito e tal. Vamos tirá-la dos trapos, né? E tal. Olha, que legal. Eu não sei o que tem. Inclusive, a pele preta deles era por causa de uma resina que tinha lá. Uma meleca que eles colocavam pra embalsamar eles. Aí, daí que vem o nome múmia. Porque, não sei se é na França, sei lá. É a mesma coisa que faz cimento hoje. Aí, é um pouco... Eu não sei explicar totalmente. Mas, enfim. E tem uma ligação, velho. Enfim, eles faziam esses eventos de tirar a múmia do sarcófago e tudo mais. Era uma alegria. Desenrolar a múmia. É. Como se fosse um sonho de valsa. Sim. E eles acreditavam que era, tipo, um deus... Não um deus, 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 porque eles eram cristãos. Tipo, era um super nobre, um super rei. Sim. Então eles comiam ela. Claro. Eu não sei como, porque ninguém especifica. Eu não sei se era chá ou se eu arrancando umas lascas e distribuindo. Sucrilho. Comia que nem sucrilhos. Torra. Só que, aí, a maior ironia de tudo isso é que as múmias que eles comiam eram plebeus. Ah. Não era deus. Era só de pessoas. Porque, tipo, tem... Era normal. Não era tanto rei. E os reis eram enterrados com seus servos. Tesouros. Servos. Os tesouros. Incluindo escravos. Ah. Então eles, todo bonitão, comeram o dedão de um rei egípcio hoje. E não. Era um escravo. Era um brother só. É. No final, tudo era um brother. É. Eles acreditavam que fazia bem pra saúde e tudo mais, mas é óbvio que não, né? Claro que não. É tipo você comer comida estragada. Basicamente. Mas e... E canibalismo. Vitorianos. Eram emocionantes. Eu acho que tem até um item no Bloodborne, que é umas múmiazinhas. Não tem. Não lembro. Foi legal. Palmas para os vitorianos. A salva de palmas para os vitorianos. Os cobaias da Revolução Industrial. Graças a eles que sabemos que a gente morre e a gente faz algumas coisas. É isso aí. Porque eles faziam tanta merda. Não empigar com a tomada. Sabe uma coisa que faz a gente se sentir meio mal? Porque a gente tá sendo cobaia da era da informação, né? Não. Nossa, é. Pode crer. Do mesmo jeito que eles se achavam super evoluídos, fazendo essas barbaridades, se é que no futuro vão olhar para a gente e falar, nossa, olha como eles eram idiotas. Olha o que eles fazem na internet. Olha lá. Olha o que eles fazem na internet. Olha o que eles fazem na podcast. Nossa, eles... Ó. Eles se entupiam de informação. Informação. Eles se matam por causa de informação. Eles se matam de fake news. Nossa, que burro. Olha lá, bicho. Eles acreditavam nessas tontinhas. Ih, brigavam. Que besteira, né, meu? Deu um jogo que lançou que você volta no tempo, uma cidade romana, no caso. Aí você tem que convencer eles que a maldição que eles estão tendo não é de Deus ou algo do tipo. Nó. E eles ficam te falando, cala a boca. A gente é a cidade mais evoluída da planeta. É tipo um puzzle, alguma coisa assim? É de puzzle. É tipo walking simulator, só que é na cidade romana. E você tem que tentar convencer as pessoas. Eu preciso testar. Que legal. Sim, você tem que falar com elas e falar... Aí eles falam, meu, cala a boca. Mas é aquele todo bonitão lá que é todo... A arte é meio antiga? É isso ou não? Não, é 3D. É outro. Ah, é 3D. Ok. Essas são as histórias que eu lembro da Era Viturana. É claro que tem milhões de outras, né? Só a Peste Negra é enorme. Mas o pessoal no chat acho que vai puxar bastante. Vai. A Peste Negra vai puxar bastante. Aí o Geraldi puxou da... Eu contei algumas de Velho Oeste também. Velho Oeste também tem algumas outras, mas eu não... É muita daí. Essa eu ouvi você contando em live. É uma ou outra. Aí o do radiação é da Primeira Guerra, porque eles faziam muita besteira na Primeira Guerra e tal. Fora a própria guerra. Deus do céu. Que loucura. Espero que tenham gostado das historinhas que eu separei. Foi uma acusada história. Um acusando história. Um acusando história. Um acusando história. É a Vitoriana, é verdade. Gostei disso aí, Wilson. Bacana. É que eu não sou muito estudioso, então você teria que me ajudar em algumas outras. É, vamos tentar fazer mais aí. Eu gostei disso aí. O próximo pode ser de coisas da Grécia, né? É, ou Grécia. Eu não sei se daí... A gente tem que chamar o Guilherme. Tem coisa brasileira. Seria interessante. Guilherme e Annalisa. Guilherme e Annalisa. Seria interessante a gente pesquisar algumas pra poder comentar aqui. A Mel que manja bastante também. Se for fazer a próxima, a gente tenta fazer a da Primeira Guerra, porque as mandíbulas das pessoas caíam e nem tava na guerra. Ai, meu Deus. Você contou isso e eu já fiquei... Eu contei isso com o Rick na cozinha. Interessante. Ele tava comendo quando eu contei. Pois é. Quase meu queixo caiu. Pode ir o fone, Wilson. Que agora é o momento? Os sons que você gosta. Agora vamos ver se tem som legal. Vamos ver se tem som legal. Ó, quem mandou isso aqui foi Lucas Rodrigues de Souza. Toca pra gente. O que é isso aqui? Luquinha, manda pra gente. Alguém caindo de um prédio, não é? Era pra que... Era pra ser isso aqui, ó. Ah, não é esse original, droga. O quê? Não é. Passei isso aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui. Por favor, que seja original, por favor. Droga, não é original. Eu quero original. Original. É a reação depois de ouvir as histórias. Original, poxa vida. Original. Não, o da foto eu já... Quebra, né? Nossa, da foto... Olha a foto do que eu falei, que o pessoal do futuro vai falar. Nossa, o pessoal da Era da Informação era tão burro. Pelo menos a gente não bebia nosso próprio cocô, né? É verdade. Também. Olha a foto do bom. Meu Deus. Que isso? É o Kirby caindo, basicamente. Eu tô tentando achar qual é o Kirby de verdade, mas não aparece o Kirby de verdade. Quitando várias vezes. Olha lá. Que ódio. Eu quero original. O Kirby fazendo... Ah... É o que eu fico ponto por causa dos memes. Não é o Kirby. Os memes cobriram... Os memes cobriram o original. Talvez esse seja o meme original, mas eu sei que o Kirby... Kirby não desce assim. Que ódio. Eu queria o Kirby fofinho descer do original. É... Wilson, o que é isso aqui? É... Lógico, né? Inclusive, eu comprei o Yoshi Store do 64. Ele faz... É o Zeudeiro que mandou pra gente. Agora, o Jubirubdo mandou esse aqui. Ah, esse aqui é fácil, o Jubirubdo. Os memes se dizem. Os memes se falam. É, praticamente... O resumo do Acusando o Gorp é esse mesmo. É. Os memes... Objection. É, basicamente, o chat vai estar assim, eu acho. O mundo, a gente fala... Cala a boca, você tá voltando errado, meu. Improvável. É o Acusando o Gorp. E eu não vou pistolar se acontecer, porque eu não sou historiador, como eu disse. A gente... Se você souber mais do que eu, por favor, fale aí. A gente se informa mais daí. Não acredite totalmente na gente. Não acredite nas mentiras. Busque um Google. Busque um Google. E, pelo amor de Deus, não fale nada que eu falei pra um professor. Ele vai ficar de otário. É. Não sei. Não sei. Eu não sei que ele seja certo em alguma coisa. Ou, se você é professor de história, faz o seguinte. Passa esse podcast ao vivo pra sala. E aí vai pausando e falando. Então, isso que ele falou, não foi bem assim. Ou fala. Tá certo ou errado? Vocês tem que corrigir. E grave e mande pra ver. Nossa. Vocês tem que corrigir o podcast. Você faz que nem o Castanhari. Só que, em vez do Castanhari, ele passa a informação bonitinha e certinha. A gente já passa toda a cagada. E aí... Ah, não. É o telefone sem fio. É o vídeo que alguém já ouviu e foi. E aí o professor tem que usar como prova pra saber se tá certo ou se tá errado. Maravilhoso. É desse jeito mesmo. E ensinando com humor. É... Pacotinho mandou isso aqui pra gente. O que é isso, Wilson? Anão. O anão. Ah, não mostrou. Eu não sei de onde é referência. É o anão, Wilson. Anão. Peraí. Vocês vão aparecer aqui, ó. Eu não sei de onde é referência, mas é o anão. Anão. É o anão. Meu Deus. É o anão pulando em cima de um anão. Anão. O anão. É... Não, isso aqui é uma música inteira. Hum? Ah, isso aqui já foi também. Pessoal, vocês estão mandando muito repetido. Eu tô tentando pular os repetidos que vocês mandaram. Isso que é ruim, né? É difícil. É, agora ficou vários. Agora. Stephanie mandou... Uh... This is good, Stephanie. Calteixeira. Um abraço. Manda isso aqui. Tá chegando. Tá vindo. Nossa, veio muito baixinho. Não ouviu? Eu vou aumentar aqui, ó. Atenção. É o menu do Play 2, né? É. Ah, isso não. É o Play 2. É o do Play 2, mas... Qual o som? É o menu, quando você tá mexendo, não? Não. Ou você acabou de abrir uma coisa no memory card. Sim. Tá falando no memory card. É isso? Yes. Uau. Olha, olha isso. Eu gosto do Will's que ele é... É que no menu não faz bum, bum, bum. Sim. Ah, e o memory card é mais agudo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, Steph mandou vários. Eu vou... Mais uma do Steph, que eu gostaria disso aqui. Que que é isso aqui? Você acha que não vai saber isso aqui. Qual que é o cachorro? Eu já vi. O cachorro lalala. Lalalala. Lalalalala. 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 Por isso você colocou o vertical na horizontal. Lalalalala. Muito bom. Ele fica. Ele fica por muito tempo. Eu já vi ele em remixes. Remixes musicals. Amando o Dog. Só usam o som de animais e aí usam ele pra cantar. Lalalalala. Lalalalala. Eu tive um Poodle que fazia isso. Era uma engraçada. O Doguinho não rosna pra gente, então não dá pra fazer isso. Lácte Blue disse que não tem copyright. Deixa eu ver o que é isso aqui. Manda pra gente. Lácte Blue. Lácta. Que que é isso? Lácta. Nossa, é uma música? Lácte Blue. Lácte Blue. Lácte Blue. Lácte Blue. Tem certeza que não tem copyright? É música de verdade. Vou pausar por... É... Do soundtrack de Berserk. Eu acho que você nunca sabe. Nossa, claro que não. Mas é muito gostosinho. Eu nunca vi nada de Berserk. Só vi os gifs quando a animação era ruim e... O jogo do Dreamcast. Foi o pato que eu vi. Esse aqui é o Wilson. Vi e Oxin. Mandou pra gente o que é isso aqui. Nossa, que gostoso esse som. Matou o Chiu Pinguim, né? Ixi, maravilhoso. Sempre o primeiro, né? Tem que ser. É, sempre o primeiro. Três últimos. Eu não sei se você vai saber. Acho que vai saber sim. Felps mandou pra gente. Mas não Felps que a gente conhece. Quase que... Certo de novo. Caiu o Fall Guys. Aí, caiu o Fall Guys. Eu achei que era aquele mesmo no TikTok. Então vou mandar, vou mandar. Mandar, mandar, mandar. É o Falogas caindo. Caiu. Eu gosto muito do Falogas. É o cara do Fall Guys caindo. Geralmente, Fall Guys guy caindo. É isso aí mesmo. É, geralmente a gente ouve isso no plural, né? Com um monte de gente junto. Aí parece um... Isso é um lápis a proposta. É um lápis. Heleno Irineu mandou isso aqui pra gente. Você não sabe nem eu. Véio, eu só posso falar por poucos segundos. É meu fone é bugarro. Você é o fone de ouvido dele? Nossa, parece uma cigarra. Véio, eu só posso falar por poucos segundos. Meu fone é bugarro. Ele foi abduzido no momento. Ele morreu por um... Creepypasta. Foi o Slender. O Slender veio pegar ele, ó. Véio, eu só posso falar por poucos segundos. É meu fone é bugarro. Véio, eu só posso falar por poucos segundos. É meu fone é bugarro. Véio, só posso falar por poucos segundos Véio, só posso falar por poucos segundos E o último Somari N64 Mandou esse aqui pra gente Ei Fred, você tem tido Que pode ser esse maluca vermelho na cabeça do meu plano Puta que me pariu, Barney Puta que me pariu, Barney Ei Fred, você tem tido Que pode ser esse maluca vermelho na cabeça do meu plano Puta que me pariu, Barney Ai, a gente se diverte Escutar um pouco, né É só o Barney e o Fred se xingando É muito bom Ei Fred, você tem tido Que pode ser esse maluca vermelho na cabeça do meu plano Puta que me pariu, Barney Puta que me pariu, Barney Parece o Lula falando Que incrível Eu consigo imaginar a cena certinho Puta que me pariu Puta que me pariu Mas é isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Eles estão de frentinha Um da frente do outro aqui Cadê? Ah, eles um da frente do outro Maravilhoso Esses foram os memes Os negócios que vocês gostam Me fez chorar Ah, esse foi bom Essa reta final foi maravilhosa Caramba Só que usamos golpes gostosos Sim Desculpa Não, mas foi legal Foi legal Do nada O Cartu X tomando uma foto Tua com o Felipe Neto Do nada Nossa, Wilson Estou dançando ainda por cima Faz tempo, hein Bosta dançinha embaixo Bosta dançinha embaixo Ah, é de Halo, né Foi isso que vocês foram gravar? É, foi isso que você encontrou E eu regacei todo mundo Todo mundo Até o rato baixo Maravilhoso Depois eu joguei online E morri pra todo mundo É, porque não tá acostumado Porque online o pau come É diferente É complicado É loucura E no próximo acusando o guard O que a gente vai fazer? Eu não sei Acusar alguma coisa Que pistole a gente Até esses três vídeos Que a gente gravou sair E... Sempre tem Sempre tem Sempre dá Sempre dá alguma coisa No último momento A gente... Nossa É Tema É verdade Sempre precisar alguma coisa Que a gente pistola Tenta comentar aí abaixo Por favor Ajuda a gente Comenta Se tem alguma coisinha Que te estriga A gente E... Eventualmente Nesse tempo Eu tento ver Coisinhas da Primeira Guerra Pra ver e tal Se o Rick não tiver Mitologia grega Uma outra coisa Fazer um próximo talvez Mitologia grega Eu não mando de muita coisa É, eu vou ver Se eu tiver Se eu conseguir Reunir alguma coisa De Brasil Com histórias curiosas A historinha Da Olimpíadas É legal A gente tem que chamar O Guilherme A analisa aí Nossa A versão verdadeira Dos pontos de fadas É, eu mandei mensagem Pro Guilherme Analisa faz muito tempo Ele nunca respondeu Aí agora o canal dele Tá muito maior Agora ele não vai responder Memo Agora ele é mais famoso Aí foi uma droga Quando ele era Do meu tamanho Ele não quis ser meu amigo Tá bom Tudo bem Ok É isso né gente Tchau Tchau Falou Falou Não comam bosta Por favor Não comam bosta Tchau 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 Tchau